Vem lá, novo mês, novo semestre, nova oportunidade de dar aquele up na sua casa, não é? Iniciar um novo ciclo tem os seus desafios, mas para começar de verdade, toda mudança vem de dentro para fora. E por que não começar na sua casa? Para te dar dicas de como começar a colocar em ordem diversos ambientes, a gente recebe a personal Organize, Cris Paiva, que está ao vivasso aqui e já vai dar dicas preciosas, né? Muito boa tarde, Cris. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. O cuidado com a organização muda de verdade o nosso bem-estar, não é? Com certeza. Eu digo sempre que se o nosso interior não estiver organizado, a nossa casa não estiver organizada, não tem como nós estarmos com a vida bem tranquila, tudo caminhando em harmonia. Então, gente, a dica é, a sugestão é organizar. Começar o mês de julho com mudança no seu lar vai com certeza lhe proporcionar uma harmonia na sua casa e a sua vida vai fluir bem melhor. Sem dúvidas. Eu, assim, sou alguém, né, que aprendeu a se organizar com as dicas no Ocendia? E aí eu sempre penso dessa maneira, né? E eu gosto muito, quando eu vejo tudo organizado, as dicas que a gente sempre aprende aqui no programa, né? Vocês sempre vêm pra cá e nos dão dicas preciosas. Eu percebo que isso melhora, assim, o ambiente, né? Otimiza o nosso dia a dia, porque imagina, naquela correria, principalmente quem tem uma vida muito corrida, uma rotina agitada, aí chega em casa, precisa de determinado, né, item e aí não sabe onde coloca. Então, quando a gente tem uma vida organizada, a gente tem, né, uma casa organizada, a gente sabe onde está cada item. Facilita, né? Tô precisando daquela roupa, aquela camisa, chega lá, já sabe onde tá pendurada a camisa. Ah, na cozinha, em tal lugar. Isso é muito prático, né? Sem dúvida. Otimiza tempo, você já sabe onde pegar, já sabe onde pôr de volta. Então, isso, além de organizar, né, e deixar muito mais bonito o ambiente, o espaço, facilita o nosso dia a dia. Então, vamos começar a falar aqui do quarto, do nosso closet, né? Do nosso guarda-roupa, né, minha gente? É verdade. Dicas preciosas aqui pra organizar o nosso espaço. Então, já que a gente trouxe hoje um cabideiro, né, se vocês olharem aqui, o cabideiro está totalmente desorganizado, ou seja, não está na paleta de cores. A organização, gente, ela não se trata só de ser funcional. A estética também enche bastante os nossos olhos. Então, percebam que eu vou dar uma mexida aqui na categoria de cores e vocês vão ver quão bonito vai ficar o colorido desse cabide. Sim. Então, a gente começa sempre a organizar. Essa é uma dica bem interessante pra você que está pretendendo organizar a sua casa do mais escuro pro mais claro. Percebam que eu começo o preto, o marrom, posteriormente eu coloco o azul. Se eu tiver outros tons de azul, eu vou descendo a tonalidade de cor, certo? Um verde, logo depois do azul. O vermelho. Veja só como vai dando um visual super bacana nesse cabideiro. Essa é a primeira sugestão que a gente dá a você que está pensando aí em organizar a sua própria casa. Gente, já deu um up. Olha só, gente. Que legal, que bacana ficou esse cabideiro. Lindíssimo. Agora sim. Percebe a diferença? Já dá aquela ideia de organizar. É verdade. Agora eu percebi também aqui que você tem uma calça que está num cabide menor. Isso aqui foi uma amostra que a gente trouxe. A gente costuma indicar pras nossas clientes o uso de cabides infantis. Olha aí. Pra colocar nas calças masculinas, nas calças femininas. Por quê, gente? Porque ela não desliza. Então, isso aqui, ó, ela fica fixa. Vocês conseguem colocar no cabide sem ter tanta, sem deslizar bastante, mantendo assim a estética do seu armário, do seu closet. Gente, que legal. Tem também, na hora de colocar a calça, o lado ideal, né? Sim, já que esqueci de falar sobre isso. Perceberam que a gente colocou todos os cabides com o gancho virado para trás? Se eu coloco os cabides com os ganchos virado para cá, a estética não é a mesma coisa. Então, isso é uma sugestão super simples, super bacana, que você consegue, sim, fazer na sua própria casa. Além da calça também, que se a gente colocar o lado do gancho para cá... Isso. Tô bem, Cris. Tá ótima. Que a Luna, tá vendo como a Luna... Vou te contratar como minha assistente. Ah, meu amor, pode me contratar, viu? Tô uma boa aluna. Aqui, ó, se vocês perceberem, né, Cris? Desse lado aqui já não dá a mesma estética, né, Thor? Não fica a mesma estética por conta do gancho, né? Verdade. Então, a gente consegue... Se a gente colocar essa calça... E a sugestão de calça, gente, é colocar sempre o gancho do cabide no mesmo lado do gancho da calça. Isso aí eu já não sabia, tá vendo, gente? É, é. Tem que estar aprendendo um pouquinho mais. Esses cabides de veludo, ele tem uma facilidade. A gente super curte trabalhar com eles porque você consegue girar. Então, não precisa ficar trocando a peça de lado, né? Olha aí, ótima gente. A gente ganha esse tempo, que tempo hoje é dinheiro. Verdade. Excelente. Tem um cabide ideal para cada tipo de blusa, Cris? Então, trouxe aqui já alguns tipos de cabide, tá, para vocês observarem. A gente tem o cabide de veludo, que é o que eu costumo trabalhar, que eu costumo indicar às minhas clientes. Por quê, gente? Esse cabide, ele além de ter uma estética bem bacana, ele é bem fininho, não toma espaço no seu armário. Principalmente para você que tem um closet, que tem um armário menor. Temos o cabide de plástico, né? Algumas pessoas preferem porque dizem ser mais rígido. E, às vezes, por questão da estética, as clientes optam por acrílico ou ainda de madeira. Não indico muito madeira porque ele é bem grossinho, então toma bastante espaço. Costumo mesmo trabalhar com os aveludados ou os transparentes por conta da estética. Perfeito. No mercado hoje a gente tem vários tipos de cabide e aí fica a gosto da cliente. Além da questão da resistência também, né? Sim, sem dúvida. É uma excelente resistência e custo-benefício, né? Ai, ótimo. Ai, quando fala custo-benefício, aí eu me interesso mesmo, né? Bastante. Nós, né, gente? Tem muita gente também. Estética e custo-benefício, aí super combinam. Sim. Outra dica maravilhosa de organização. Estou vendo aí que ficou super organizado, né? No mercado nós temos inúmeros tipos de organizadores. Nós trouxemos aqui apenas dois tipos pra vocês conhecerem, né? A gente chama isso de colmeia organizadora. Essa aqui é uma colmeia semi-rígida que a gente tem no mercado e essa aqui já é a rígida. Então, a depender do seu ambiente, do seu closet, do seu armário, se a estética ficar melhor, a transparente, que a gente chama de semi-rígida, tudo bem. Se você preferir uma coisa mais requintada, que dê mais elegância ao seu closet, as rígidas. E o bacana dessas colmeias é que a gente consegue manter organizado sem bagunçar. Eu digo sempre que roupa de academia tem que ter uso de colmeia, gente. Olha só, essa aqui é uma colmeia semi-rígida, né? Que a gente chama, porque ela tem uma certa flexibilidade. Está na cartela de cores, conforme vocês estão vendo. E se eu quiser tirar uma peça dessa, eu não preciso bagunçar as demais. Olha que legal. Então, no corre-corre, pra você que malha de manhã cedo, pegar uma roupa de academia... Verdade. Ganha bastante tempo, né? Então, assim, geralmente as pessoas que malham logo cedo, acordam cinco e meia pra malhar seis. Sim. Então, você, seis horas, ai, que roupa eu vou vestir? Sim. Se o seu armário, o seu closet estiver categorizado e as suas t-shirts, os seus tops, as suas malhas de academia estiverem organizadas... Vai facilitar. Vai facilitar. Agora, eu percebi que além de estarem na colmeia, elas estão, né, bem uniformes. Sim. Tem algum segredo aí na hora de dobrar, Cris? Claro, né? Sempre tem... Estão bem dobradinhas, né, gente? Sempre tem um segredinho. Vamos lá, gente. Você pega um pouquinho, né? Na hora de dobrar, vamos aprender que... A gente abriu aqui. Sim. Isso aqui, já, que a gente trouxe pra mostrar a vocês, são gabaritos, né? Cada gabarito de um tamanho, porque vai depender da peça. Nesse caso aqui, a gente usou esse gabarito médio. Qual é a dica, gente? Caber dentro da colmeia. Se o gabarito cabe dentro da colmeia, o padrão da dobra vai ficar legal. Não tem como eu pegar um gabarito maior e colocar numa colmeia desse tamanho, que é o tamanho médio, 1.20, como a gente chama. Então, vamos lá. Você que tá em casa, querendo aprender a dobrar as suas t-shirts de academia, vou ensinar rapidinho como é que dobra. Isso aqui, a sua funcionária ou você mesma pode fazer, né, colocando o gabarito sob a peça, dobrando. Dobra a pontinha. Sim. Puxa o gabarito. Sim. E aqui a gente vem enrolando de maneira bem prática a colocarmos aqui dentro, que é o que a gente chama de dobra envelope. Então, dá ajeitadinha. Que legal. E a sua blusa vai estar dobrada e você vai apenas colocar dentro da colmeia organizadora. Muito obrigada. Viu a minha produtora dizendo, não, o pessoal tá pedindo pra fazer, só que o horário não dá, né, gente? Obrigada. Tô aprendendo com a Cris aqui, né, Cris? Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Não, ainda tem mais, mas a gente vai fazer mais, Cris. Só que é você que vai fazer. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa, mas a gente volta, só não dá pra eu fazer, entendeu, Cris? Ah, entendi. Não vai, né? A gente aprende junto, mas fazer, 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 colocar a mão na massa, não vai, né, Mari? Vocês estão querendo abusar, né? Cris é maravilhosa. Vamos lá, né? Eu sou dona de casa, tô aprendendo, tô evoluindo. Você vê que eu peguei umas dicas ali e fui falando. A Cris já me aprovou. Exatamente. Obrigada, seu sonoplasta. Tava esperando, seu sonoplasta, me apoiar em algum momento aí, né? Tava com as dicas da nossa personal organize. É, pra sua casa ficar bem cuidada, tá? Com os itens em ordem. Nós falamos aqui anteriormente de como deixar o closet, o guarda-roupa todo arrumadinho. Agora, como é que a gente vai deixar, né, o nosso banheiro, o nosso quarto, a nossa cozinha, todos os itens que a gente puder deixar organizado, na verdade, a casa inteira, né? Aqui a gente vai ter uma oportunidade única de aprender com a Cris. E aí, Cris? Então, Jaque, trouxe aqui pra vocês, gente, algumas opções de organizadores que nós temos no mercado que utilizamos, né, na organização de cozinhas, de closets, de closets, a gente falou anteriormente, de dispensa e até mesmo do seu banheiro. Hoje a gente tem aí no mercado vastos, né, números de projetos arquitetos, de arquitetos que se preocupam com a estética, alguns têm mais cuidado e acabam colocando divisórias nas gavetas do banheiro. A primeira sugestão que eu dou é pra você, em casa, que tem a gaveta sem organizador. Esses organizadores em acrílico, gente, com divisória, ele é super bacana pra você deixar a sua gaveta organizada, categorizada e na hora que você for precisar usar qualquer utensílio de banheiro, você não abre a gaveta e se depara com aquela desarrumação, aquela bagunça de uma gaveta sem divisória. Então, com divisória, você consegue separar a pasta de dente, o desodorante, a escova de cabelo e o pente, tudo categorizado. Perfeito. Trouxemos também pra vocês essas caixas organizadoras, essas são em plástico PVC e elas têm várias funcionalidades. No banheiro, na minha casa, já que eu costumo colocar remédios, né, nessas menores. Aqui, eu gosto de colocar os absorventes que a gente usa, eu e a minha filha. Sim. Então, eu abro o absorvente e deixo ele super arrumadinho. Certo. Coloco também produtos pra engraxar sapato. Então, isso, quando você abre o seu armário, você se depara com tudo organizado. Perfeito. Trouxe pra mostrar a vocês também a nossa querida rotuladora. Olha aí. É com essa rotuladora, gente, que a gente consegue deixar identificada cada caixa dela, dessa. Sim. Então, aqui, vamos dar uma sugestão. A gente digita, por exemplo, como eu falei, né, absorventes. Sim. E aí, a gente imprime, vai sair a etiqueta. A gente encontra em lojas de departamentos, né, de organização. Sim, em qualquer loja de departamento ou na própria internet. Temos no mercado vários tipos de marcas organizadas ou de rotuladoras. E aqui, a gente tira, né, é uma fitinha adesiva. E a gente coloca na caixinha que a gente vai precisar deixar organizada. Então, fica uma estética bacana. Sim. Fica funcional, né, e prático. Perfeito. Muito prático. Utilizamos também essas caixas organizadoras em dispensas. A gente pode colocar buchas, que são peças que deixam muito soltas, peças miúdas. Bombril, né. Perfeito. Aquelas escovinhas que a gente usa pra lavar sapatos. Então, é só usar a criatividade, usar e abusar das caixas organizadoras. Muito legal. Utilizamos essa caixinha, que eu digo sempre que é a queridinha das minhas clientes, quando nos convidam pra organizar suas dispensas. Sim. Vocês já imaginaram uma dispensa com essas caixinhas, todas separadas por itens. Então, aqui a gente geralmente coloca feijão, todos os quilinhos de feijão, e aí a gente rotula aqui na frente, feijão, arroz, açúcar e assim por diante. Nossa. Essas caixas, gente, organizadora, vocês encontram aí no mercado de diversos tamanhos, e diversas cores, de diversos modelos, vai de acordo com o gosto da cliente. Que bacana. Quem é que não, desafio aqui, né, a perguntar aqui, quem é que não se estressa com as gavetas de faca na cozinha. Nossa, vai pegar aquela faca pra cortar o pão. Qual faca vai achar. Na hora a gente pega toda a faca, até de cortar a carne, mas menos a de cortar o pão. Exatamente. Como é que a gente faz? É um organizador muito interessante, que vocês conseguem colocar as facas, então vocês conseguem deixar a gaveta bem arrumada, e ainda não correr o risco de machucar a mão, porque a lâmina da faca, ela fica pra baixo. Então, sua mão está super protegida, e a sua gaveta organizada. Maravilhosa. Ótima dica. Então, alguns tipos de organizadores. Aqui também, gostei, né, esse é um organizador que a gente consegue vários itens. Sim. Você pode questionar, né, já, que, ah, Cris, não cabe na minha gaveta. Isso aqui foi só uma opção, tá, gente, que a gente trouxe. Então, existe também os organizadores individuais, que você pode montar um quebra-cabeça. Então, vai ficar exatamente do tamanho da sua gaveta. E aí, cada um vai adquirindo de acordo com o espaço que tem, né? Sim, o espaço, a criatividade, né, que a gente usa, brinca aí com a criatividade na nossa organização, e o gosto, porque existe também eles, a gente trouxe em acrílico, mas existe ele também em plástico, né, em colorido, cinza, que às vezes fica até imperceptível. Sim. Quando você abre a gaveta, ninguém nem percebe que nós temos um organizador. A gente pode até reutilizar, né, tem muita gente que eu vejo que reutiliza caixas, às vezes ganha de presente aquelas caixas de madeira, né? Sim. Tem gente que reaproveita, né? Dá pra fazer isso, né? Uma sugestão super interessante e econômica, né? Verdade. No dia a dia da gente, onde o custo de vida está elevado. Então, vocês podem, sim, pegar caixas, como ela falou, em PVC ou caixas mesmo de papel, se for algum item que não molhe. Sim. Porque se molhar, não é legal, né? O ideal é, tem material mais resistente. Então, assim, é usar a criatividade e deixar a casa de vocês o mais organizada possível, pra que vocês tenham aí qualidade de vida, pra que vocês ganhem tempo, né, na hora da sua, da necessidade de procurar o item. Sim, é isso, né? Tem uma rotina agitada, otimizando o tempo, né, e organizar, né, o seu lar é sempre muito bom, né? Sem dúvida. E melhora, sem dúvidas, o bem-estar, né? Muito. Você percebeu isso a partir do momento que você mudou a sua vida, passou a ser personal? Então, a minha história é bem interessante. Eu sempre gostei de organização, mas eu nunca soube que eu era apaixonada por organização. Então, depois que eu comecei a trabalhar com organização, eu vi quão importante realmente é a organização de uma casa, de um lar, né? E isso do seu banheiro até a sua varanda, a sua área gourmet, o seu banheiro. Então, você estando com ele organizado, geralmente, com certeza, o bem-estar é maravilhoso. É verdade. Cris, eu quero te agradecer, desejar uma excelente semana. Obrigada. Agradeço, Jac, é assim, muito gratificante a gente saber que o mundo da organização está aí ganhando espaço, que as pessoas estão realmente preocupadas na qualidade de vida. Pois é. Parabéns pelas dicas, realmente um trabalho super especial. Organizar a vida pode começar com as gavetas da sua casa, viu? Eu vou fazer um trabalho super especial.